A Giane e eu tivemos a oportunidade de acompanhar em Passo Fundo o seu balanço anual e a sua empresa fala em reinventar o futuro agora. E o senhor trabalha numa área que é muito cara para todos nós, que é essa área da substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis. E eu lhe pergunto como é que o senhor prevê essa reinvenção do futuro agora e que consequências nós teremos se o futuro não for reinventado enquanto o planeta ainda existe, ainda tem algum fôlego. Porque também me chamou muito a atenção que o senhor nessa apresentação mostrou alguns slides das catástrofes que estão ocorrendo no planeta todo por conta das mudanças climáticas, por conta do aquecimento global. Olha, Rosane, foi muito bom ter recebido você, a Giane, para além de participar do nosso momento de fechamento de ano aqui da companhia, com os nossos stakeholders, também conhecer mais da nossa empresa, conhecer do nosso trabalho também na educação. Eu acho que foi super importante aqui do nosso lado. Agora, a sua pergunta é uma pergunta muito importante, né? Depois da nossa conversa aqui, da visita de vocês, eu tive a oportunidade de participar da COP28, né? Realizado nos Emirados Árabes. Eu acho que começaria respondendo a essa pergunta, mostrando que essa COP, mesmo que alguns críticos dizem que ela não gerou o relatório final que nós precisamos, mas ela marca o começo do fim dos combustíveis fósseis. É óbvio que isso vai levar um tempo, é óbvio que nós vamos utilizar ainda combustíveis fósseis por muito tempo, mas é o começo do fim. E isso tem tudo a ver com o que a gente faz agora, que é a produção de biodiesel, que vai vir a produção do etanol. Eu tenho dito, nas oportunidades que tenho, que o Brasil tem a grande oportunidade da sua história. Além de trabalhar em todas as outras áreas econômicas, nós podemos, sim, nos tornar o grande produtor de energia limpa do mundo, ou o maior produtor de energia limpa do mundo, basta a gente ter as políticas e as orientações públicas corretas. No caso do Rio Grande do Sul, especificamente, que a gente está falando do nosso Estado, eu vejo que o Estado também tem um potencial muito grande, mas isso passa também por uma parceria, digamos assim, entre o setor privado, que quer investir, que quer produzir mais, e o setor público, que precisa dar as condições para que isso aconteça, que precisa investir nas infraestruturas para que isso aconteça. Então, mas eu vejo como um excelente momento que nós temos, e boas oportunidades no setor da bioenergia, no setor da descarbonização, no setor de oferecer produtos mais sustentáveis, que é o que o mundo busca, e certamente vai buscar muito aí nos próximos anos. Então, vamos lá.